Olha que legal, vou fazer uma mágica para você utilizando uma, duas, três cartas, tá? Só que essas cartas não são cartas comuns, elas são cartas místicas, quer ver? Coloca o seu dedo aqui na carta, isso! Quando você colocou o dedo na carta, automaticamente essas cartas se conectaram aos seus pensamentos E quando eu coloco o dedo também nas cartas, eu também me conecto agora aos seus pensamentos Tanto que eu posso fazer agora uma predição daquilo que vai acontecer ainda no futuro com você, tá? Olha só, eu já tenho aqui escrito, essa é a minha predição, tá? Para que a gente guarde ela enquanto a gente não usa, eu vou pegar aqui essa caixinha, tá? E eu vou jogar aqui dentro essa predição, tá? E eu vou deixar a caixinha aqui à vista todo o tempo agora Como eu te disse, essas cartas são místicas Toda pessoa que olha para essas cartas enxerga um bicho Cada pessoa enxerga um bicho diferente quando olha para essas cartas, tá? Então vamos ver, eu quero que você me diga sim ou não Se você consegue ver um bicho quando eu mostrar as três cartas para você Vamos lá? Tá vendo? Sim Tá vendo? Sim Tá vendo? Sim Muito bem, tá vendo? Apareceu um bicho para você, né? Cada pessoa enxerga um bicho diferente Da mesma forma como as cartas místicas conseguem te mostrar o bicho Elas conseguem também fazer com que esse bicho desapareça E se teleporte para algum outro lugar Então se eu mostrar de novo agora para você Você vai ver que você não vai mais conseguir enxergar esse bicho que você viu Quer ver só? Tá vendo? Não Tá vendo? Não Tá vendo? Não Tá vendo? O bicho sumiu E em nenhum momento você me disse que bicho que era Você disse? Não Não, guardou o segredo para você, né? Então, mas eu falei que eu tenho uma predição guardada aqui dentro dessa caixinha Eu quero que você pegue a caixinha agora, abra E veja se tem alguma coisa a ver com o bicho que você enxergou Ah! Tá vendo? Não, guardou o segredo para você